Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me vestir Eu ligo e ouço aqui E canto e danço azul No norte e no sul Oh, aonde eu for Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte e no sul Oh, aonde eu for E canto e danço azul A rádio vai me informar Aqui e em todo lugar Ela comunica E toca a música Que ouço e canto Eu canto e danço Que ouço e canto e danço Que eu gosto de ouvir Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte e no sul Oh, aonde eu for A rádio vai me distrair A rádio vai me informar A rádio vai me informar Aqui e em todo lugar Ela comunica E toca a música Que ouço e canto e danço Que ouço e canto e danço Que eu gosto de ouvir Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte e no sul Oh, aonde eu for Tem coisa que eu gosto de ouvir A rádio vai me distrair No norte e no sul Oh, aonde eu for Dua, aonde eu for Amém. Hoje vim aqui para lhe dizer que estou apaixonado por você. A vida para mim não tem nenhum valor, pois eu preciso do seu amor. Os dias vão passando e eu estou aqui querendo ter você perto de mim. Porque sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor, sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor. Hoje vim aqui para lhe dizer que estou apaixonado por você. A vida para mim não tem nenhum valor, pois eu preciso do seu amor. Os dias vão passando e eu estou aqui querendo ter você perto de mim. Porque sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor, sou louco, louco por você, sou louco, louco de amor, sou louco. Louco por você, sou louco, louco de amor, sou louco, louco de amor, sou louco. Esqueça amor, sou louco, louco, louco de amor, sou louco, louco de amor, sou louco, louco, sou louco. O meu amor é somente o teu Vem, meu bem, me abraçar Você partiu, me deixou tão sozinho Hoje eu vivo sofrendo A falta do teu carinho Vem, meu amor, vem dizer que me ama Meu coração reclama Por não ter você Esqueça, amor, se eu te fiz chorar Esqueça, amor, se eu te fiz sofrer O meu amor é somente o teu Vem, meu bem, me abraçar Você partiu, me deixou tão sozinho Hoje eu vivo sofrendo A falta do teu carinho Vem, meu amor, vem dizer que me ama Meu coração reclama Por não ter você 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 Pode ficar sem medo Pois o que se passou Vou guardar em segredo Vou te levar comigo Pra um lugar tão lindo Pra gente se amar Não consigo Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver É tão bom É tão bom estar com você É tão bom poder te abraçar Eu não quero vê-la sofrer E não quero vê-la chorar Vou te levar Vou te levar comigo Pra um lugar tão lindo Pra gente se amar Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Tentar esquecer você Vem comigo Preciso te ver Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Eu só me sepira assim Eu só me sepira assim Eu só me sepira assim Eu hoje eu descobri Seu verdadeiro nome Que é Juquinha Chora de fome Dói muito em mim Saber que é triste sim Uma criança Chora de fome Dói muito em mim Saber que é triste sim Uma criança Chora de fome Eu hoje eu descobri Seu verdadeiro nome Que é Juquinha Chora de fome Dói muito em mim Saber que é triste sim Uma criança Chora de fome Eu hoje eu descobri Seu verdadeiro nome Que é Juquinha Chora de fome 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar, porque você me amou demais, mas não queira voltar atrás. Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar, porque você me amou demais, mas não queira voltar atrás. Tanta coisa eu tenho para te falar, mas eu não sei como poderei te encontrar, dediquei amor todinho a você, volte e venha logo, eu preciso te ver. Eu vou te procurar amor, mas não sei se você vai me aceitar, Porque você me amou demais, mas não queira voltar atrás. Tanta coisa eu tenho para te falar, mas eu não sei como poderei te encontrar, dediquei amor todinho a você, volte e venha logo, eu preciso te ver. Tanta coisa eu tenho para te falar, mas não sei se você vai me aceitar, 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 mas não sei se Música Ligue o rádio para escutar as novidades que estão no ar A rádio informa a população da cidade até no sertão Música Música Da notícia do meu Brasil tramite o povo muita emoção A rádio AM e FM também jornal e televisão Música A rádio toca esta canção que bate forte no coração Toda notícia é bom escutar a rádio chega em qualquer lugar Música 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 Escute o rádio a tocar a rádio informa notícia em todo lugar Se ligue, escute a nossa estação A rádio a tocar a rádio informa notícia em todo lugar Se ligue, escute a nossa estação Se ligue, escute a nossa estação A rádio toca vem dentro do seu coração Música 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 Se ligue, escute a nossa estação A rádio a rádio informa notícia em todo lugar A rádio toca vem dentro do seu coração Música 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 O rádio é show e alegria Notícias e fantasias Se ligue sempre pra saber Que acontece noite e dia Música O ritmo é pra agradar Pesquisa vai confirmar Música Quem sabe melhor vai viver Por isso eu gosto de ouvir O que pode acontecer Eu ligo e ouço aqui Música 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 A MFM e outras formas de falar A rádio é pra informar Na terra Na terra, na água, no ar Música 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 Ouve a internet Música As músicas são pra se ouvir, dançar, cantar e sorrir. E toco que a gente sempre gosta de escutar, eu ligo e gosto de ouvir, o rádio é pra distrair. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adeus amor, adeus amor, adeus já vou. Adeus, adeus, adeus amor, adeus já vou. Adeus, 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 adeus já vou. Adeus, 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 adeus já vou. Devo na lembrança e a esperança de um dia eu voltar. Adeus, adeus, adeus já vou. Adeus, adeus, adeus já vou. Adeus, 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 adeus já vou. Adeus amor, adeus amor, adeus avô Adeus, adeus, adeus amor, adeus avô Adeus amor, adeus amor, adeus avô Foi lindo encontrar meu amor outra vez E saber que ainda não me esquecer Reviver os momentos de amor que tivemos Começar outra vez um romance feliz Agora que estamos juntos, meu amor, nada vai mudar O nosso romance de amor irá continuar Agora que estamos juntos, meu amor, nada vai mudar O nosso romance de amor irá continuar Sei que agora vai ser diferente Essa distância me fez eu te amar Pois com você, meu amor, sou feliz A tristeza que abri em meu peito não vai mais voltar Agora que estamos juntos, meu amor, nada vai mudar O nosso romance de amor irá continuar Agora que estamos juntos, meu amor, nada vai mudar O nosso romance de amor irá continuar O nosso romance de amor irá continuar O nosso romance de amor irá continuar Rádio, jornal, televisão Rádio, jornal, televisão Está no ar, informação Informa, anunciando o que é mal O que é bom O que é bom Na terra e muita lei Mostra o que o mundo tem Rádio, jornal, televisão Está no ar, informação Informa, no imbope, na pesquisa Quem anuncia está na frente Que sempre informa bem Tudo que o mundo tem A nossa imprensa é um bem E deixa o mundo informado Quem lê e vê E ouve também Fica no tempo Ligado O imprensa está no ar Falar tudo o que não sei Jornal, jornal e na revista No rádio e na TV Rádio, jornal, televisão Está no ar, informação O nosso mundo Hoje avançado Está bem informado As histórias e as pesquisas São muito bem divulgadas As imprensa É cultura Falar tudo o que não sei Jornal e na revista No rádio e na TV É na televisão Jornal e na revista No rádio e na TV É na televisão Jornal e na revista No rádio e na TV Eu sempre canto assim Sei que faz bem pra mim Falar dos sonhos Das crianças Vou ajudar também Canto o amor e o bem Eu me exponho Com esperança Eu me lembro do pichote Eu me ponho a pensar Que triste fim É triste sim Bonito é ser uma criança Porque a coisa Vem dar do mundo Uma criança É o futuro E a esperança De um país É a esperança É a esperança É a esperança Muitos estão aí, a sofrer e a pedir Tem seus desejos, tem seus sonhos Nós temos que ajudar, as crianças pobres Com carinho, com liberdade Eu sempre canto assim, sei que faz bem pra mim Falar dos sonhos das crianças, vou ajudar também Canto amor e bem, eu me exponho com esperança Nós temos que ajudá-la 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 País tropical, Brasil de mulau e de carnaval Um tom brasileiro, um carnaval País do café, país do tacão E aí E aí Chocolate, 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 que bom Chocolate, que bom Chocolate, que bom Este é meu Brasil, Equatorial A minha Amazônia não tem outro igual Tem um seringueiro, tem um Guaraná Tenha castanho Que é do meu Pará O meu chocolate Vem nunca morrer Sai da Amazônia Para o estrangeiro Aí já acabou Viria de dormir Além da mistéria A minha Amazônia Chocolate, 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 que bom Chocolate, que bom Chocolate, que bom Chocolate, que bom Chocolate, 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 que bom Este é o meu país, país tropical Brasil de mulata e de carnaval Um com brasileiro num canal avião País do café, país do cacau País do café País do café, país do café Brasil de mulata e de carnaval Um com brasileiro num canal avião País do cacau, país do café País do café, país do café, país do café País do café, país do café, país do café Eu vivo te esperando, jamais te esquecerei O meu amor é sincero, pra sempre te amarei Eu vivo te esperando, jamais te esquecerei O meu amor é sincero, pra sempre te amarei Vem meu amor, vem correndo pra junto de mim Vem por favor, não me deixe tão triste assim Eu te amo, eu te quero Eu te amo, eu te quero Eu te quero Eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, eu te quero Eu te amo, eu te adoro, eu te quero Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Essa menina me pegou de jeito Com seu tipo encantador Me prendeu com seus carinhos E seu corpo seducou Eu amo como eu a amo Se ela me deixar vou enlouquecer Eu amo como eu a amo Se ela me deixar vou enlouquecer Essa menina me pegou de jeito Com seu tipo encantador Me prendeu com seus carinhos E seu corpo seducou Eu amo como eu a amo Se ela me deixar vou enlouquecer Eu amo como eu a amo Se ela me deixar vou enlouquecer Eu amo como eu a amo Venha meu amor Vem logo Vem me ver Venha que eu estou Tão louco com você Quero Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero sentir teu calor Quando você foi Quando você foi Tão longe Quando você foi Tão longe Espiritismo O meu coração Não pode silêncio Quero, 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 quero teu amor Quero, 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 quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor Quero, 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 quero teu amor Quero, quero, quero sentir teu calor